E aí galera, bom dia, bom dia. Estamos passando aqui na cidade de Farroupilha, no estado do Rio Grande do Sul. Estamos indo lá para Tubarão. Aqui é Nova Vicença, não. Aqui é o Pudinho. Deixa eu ver aqui, estou meio perdido aqui. É para essa região aí. Farroupilha. Aqui, eu acho que aqui, essas panelas batendo aí, estamos dando uns nervos. Deixa eu ver aqui. Aqui, acho que não sei se aqui é em de Farroupilha ou não. É meio emendado aí. Estamos na área, estamos na região aí. São 10h05 da manhã do dia 3 de sete de 2015. 3 de julho. Vamos descarregando ali em Bento e Gonçalves. Terra do Guinho. E agora estamos lá para Tubarão. E carregamento lá. Lojas Colombo aqui. Aqui. A Tramontina, muita gente conhece a Tramontina, viu? Um escargueiro vem fazer, puxar para cá, traz coisa, leva coisa daqui. A Tramontina ali. Aqui para a direita, você vai para Porto Alegre. Você entrar aqui. Bom princípio, Porto Alegre. Será em Porto Alegre. Será? Vai tanto por quatro quilômetros. Ó, a gigante da Tramontina aí. Aí, Valdete. Valdete trabalha, a minha esposa trabalha lá na loja da Tramontina. Estamos passando aqui na frente da loja da Tramontina. Arroupilha. Mostra aí para o pessoal aí, ó. Qualquer hora eu vou entrar lá dentro para mostrar para vocês, né? Arroupilha. Choveu bastante. Está hoje 15 graus aqui, ó. Daqui a pouquinho termina em Caxias ali, 10 quilômetros. Flores da Cunha, São Marcos. Aí eu vou pegar a Rota do Sol. Vou pegar a RS-122. Vou descer ali pela Rota do Sol. Sair lá em Terra de Areia, na BL-101. Que é o caminho mais fácil. Vou parar ali na frente, tomar um café. Tomar um café qualificado. Porque, pô, rapaz, eu não jantamos ontem. Só comi um... Um X. Que é fábrica Soprano, ó. Aquele... Garrafa térmica, caixas térmicas, etc. Também... Bastante conhecida. Beleza, galera? Um abraço pra vocês. Boa sexta-feira. Diário de bordo de um caminhoneiro. QRA celular. Viajando pelo Brasil, mostrando as paisagens. Contando piada, contando história. Dando risada, se emocionando. Mostrando o dia a dia do caminhoneiro. O que a gente passa. Onde vamos passando. O que fazemos. O que acontece. Na estrada, algumas coisas. Então... O intuito do canal é esse. É bastante introvertido. Pra brincar. Pra conversar. E dar risada. Beleza, galera? Um abraço. Até a próxima. Ali é um outro cliente também que eu sempre vou aí, ó. Aqui, ó. Esse Tecno Vido. Também é um cliente nosso aí. Fui. Bom final da semana.